Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui umas pimentinhas, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Gente, eu experimentei aqui achando que era pimenta ardida, mas a pimenta, ela é leve assim, parece pimenta dedo de moça. Tá? Ela serve assim pra comer a conserva da pimenta. Você faz a conserva e você pode pegar a pimenta pra comer, que ela não é ardida. Gente, eu experimentei aqui, né, mordi um pouquinho, não ardeu não. Essa daqui também não é ardida, pelo menos eu mordi aqui, ó gente, mordi, peguei uma parte da semente aqui também. Ela é bem levezinha, parece menos ardida ainda do que a dedo de moça, pelo que eu notei aqui. Bom pessoal, eu achei que essa pimenta era ardida, mas ela é bem leve. Então eu resolvi fazer ela na conserva do vinagre. Eu ia fazer no óleo, mas como ela é uma pimenta mais doce, eu vou fazer no vinagre, porque a gente pode comer as pimentinhas. Então eu já destaquei aqui, ó, já lavei ela, sequei com pano bem limpinho, sequinho. Já estão lavadas, com o cabinho tirado, né, elas vêm assim, daí eu tirei o cabinho. E agora eu vou esquentar ali o vinagre, pra gente fazer a nossa conserva. Pessoal, resolvi cortar as pimentas no meio e deixar algumas inteiras. Resolvi também colocar um pouco de alho, que tenho quatro dentes de alho. Como eles são grandes, eu piquei um pouco eles. E agora eu vou colocar, já coloquei aqui, ó, o vinagre. Tô usando esse vinagre de álcool, que a gente gosta de usar ele em casa. Agora eu vou levar ao fogo pra esquentar. Ah, gente, lembrando que é bom adicionar um pouquinho de sal também na pimenta, pra ela ficar mais saborosa. Então a gente já vai começar enquanto esquenta o vinagre. Eu vou colocar aqui as pimentas. Eu tô pensando em colocar a vermelha embaixo. Colocar ali. Se você quiser também pode acrescentar azeitonas. E vou colocar um pouco dela em cima também. Daí eu vou dividir aqui, ó, um pouco da vermelha, um pouco da amarela, um pouco de alho, né. Colocar os dentes de alho pelos cantinhos. Pimenta amarela. Pra o nosso vidro ficar colorido, bem bonito. Hum, esqueci de tirar o cantinho dessa. Do vidro com as pimentas. Coloquei uma colherzinha de chá, meia colher de chá de sal. Um punhadinho de coentro, sementinho de coentro e semente de andro. Pessoal, agora eu esquentei o vinagre. Vou colocar o vinagre até preencher todinho aqui o vidro. E ficou assim depois de pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. E faça aí na sua casa essa receitinha de pimenta em conserva. É uma delícia para você servir aí na sua mesa, na sua refeição. Espero que tenham gostado do vídeo. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!